Cheguei galera, aqui é o Abulso e estamos em mais um vídeo de The Legend of Zelda The Miniscape. Vamos continuar então aqui com a nossa aventura, estávamos explorando o templo do... Do... A Cave of Players, Caverna das Chamas. Então vamos continuar aqui, esse carro tá virado, a gente não tem como usar ele, então vamos ter que passar por aqui. Ai. Cuidado com esses morcegos, porque eles podem te dar a tapa, e a tapa vai jogar você pra trás. Morre bicho. Morre bicho. Morre bicho. Agora se você não percebeu aqui embaixo... Droga. Tem uma parede que pode ser detonada. E a gente consegue um Peace of Heart. Ok. Vamos voltar aqui. Peace of Heart é sempre bom. A gente tem 5 corações. E mais quantos? 5. É. Mais um Peace of Heart que a gente completa. 5. Aí a gente ficou com 6. Beleza. Bora ter que pular aqui embaixo. Não tem outro caminho. E bom, nessa fase não vai ter exatamente um bode, igual que você vê aquela minhoca daquela vez. Mas sim esses bichos aqui que vão vir uns montes. O que eu particularmente acho pior que um bode. E eu acho que eu não sei se tem probabilidade de deixar cair uma vida pra você. Agora o bicho fechado. Cara, é sério. De certo, todos os bichos desse jogo eu acho que é um bichinho de imagem da raiva. Vamos apagar. Chupa essa. Vamos abrir o baú e... Cain of Passion e Cain of Passion é uma vara mística que tem o poder de virar as coisas. Use ela para carregar a energia em buracos e lançá-los para cima. Ou seja, Cain of Passion é um item que tem o poder de virar as coisas do avesso. Por exemplo, se você chegar aqui... Tadam, tam, tadam. É... Por que você não pega o Cain of Passion e atira ele naquele buraco? É... Eu digo, você nunca vai saber o que vai acontecer até você tentar, não. Eu não tenho chave, então... TOU CAN! Então... Ooooooooh! Faz uma coisa super legal e a gente já liberou um portal. Ai! Então a gente tira esse carro. Ooooooooh! Beleza. Eu acho que vai ter a chave. Eita, o nóis! Um small key. A gente volta pra cá. Uuuuuh! Ha! Deu, cai no portal. Beleza. Então... Vamos parar a chave. Descer aqui o labirinto. Por que... Estamos no labirinto e estamos jogando Zelda. Ok, não. Não. Era isso que você estava querendo exatamente. Mas... Bom, se eu virar ele pra cá, ele não vai levar em lugar nenhum. Tem que ser aqui. E eu acabei clicando no jogo aqui na tela do jogo. Que pode ter deixado ele parado. Eu não sei como é que vai ser feito exatamente. Ok, que tem um buraco. Diminuir. Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Não faz sentido agora. Eu não posso deixar isso daqui desse jeito. Porque senão eu não consigo passar com a minha forma de minis. Tem que passar com ele assim, ó. Opa. Cuidado. Te corta no meio. Isso é uma dinamite. Não sei se eu devia chegar mais perto. Eu não sou curioso. Beleza. Cara, isso tá me dando medo. Eu achei que isso explodia assim do nada. Bora lá, bora lá. Beleza. Tamanho humano. Ah, ok. Isso não é bom. Isso não é bom. Uh. Eu nem vi o bagulho ali. Fiquei na espécie. Ok. aqui é tempo aqui o paranauê tempo é assim mesmo tem que empurrar esses malandro aqui tudo pra dentro desse buraco o problema é conseguir fazer isso e agora você levanta ele antes eu não consegui ah não você não gosta você bora vai ser se está muito bom agora é só a gente puxar isso daqui ok empurra e leva para a esquerda para um pararam pam 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 não tô cantando na música tudo errado beleza vamos ver aqui o que eu tenho que fazer agora eu não sei como é que eu não dá porcaria vamos cair aqui ok o que tem pra cá aqui e um pedal de kingstone vamos exerir aqui eu tenho que falar mais alto porque não minha voz sai baixa ok joga não bora lá tem capa tudo baú pula aqui cata você pedaço de kingstone tava dando um barulho estranho que sei lá não sabia o que era lava mais lava é ruim lava é sempre ruim deixa essa pedra voltar se eu atirar com quem no pet daqui eu vou virar essa pedra eu tava em cima ok aqui nós já temos a saldo boa abrimos o portal não posso passar por aqui ok voltando volta 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 pedra volta pedra droga eu não sabia que ela ia resistir até o final porcaria bora cara e isso pronto calma 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 é claro que o sol vai voltar amanhã agora eu subi para não ir para não ir aqui para não virar droga droga ok eu faço isso é uma vida e é eu mancha de para na só que quebrar isso aqui que é por aqui então pô carinha Pronto, bora lá, muita calma, muita calma, eu tô calmo, eu tô calmo, finalmente, detesto a parte de ficar passando esses negócios, ok, aqui eu volto, ai que caramba, você me perdeu, tá bom, até onde eu sei, vou fazer tudo aqui, o que é que tem pra cá, eu não me lembro, eu já me perdi aqui na dungeon já, vamos ver o que tem pra cá, não, ih, pra cá, certinho, vem pra cá, vem pra cá, oh, aqui tem um tornado, com um tornado eu chego do outro lado, mas eu quero baú, eu quero baú, pedaço de kingstone, pedaço de kingstone não são úteis, oh, opa, chega, que coisa, ok, acelera, joga, prontinho, a gente dá uma acelerada, com uma acelerada, tudo, tudo se resolve se você acelerar o jogo, e meu PC já tava na tela de descanso aqui já, só tá faltando ela ficar preta no meio do bagulho, aí é setembro, pronto aqui, ok, eu sei que tem um caminho pra baixo, me diz que tem um caminho pra baixo, um tornado, um tornado é bom, oh, um baú também é bom pra caramba, sem rupees, é bom, se você tiver com aquela bolsa lá do, que é a big wallet, você não vai conseguir pegar ele, o que é ruim, ok, daquele bagulho, ok, devagar, devagar, cara, tem que ser, tem que ter muita coragem pra poder fazer um bagulhinho velho, olha só o que o moleque tá fazendo, opa, baú, baú, baú eu quero, droga, pedaço de kingstone, de novo, é sempre bom ter pedaço de kingstone, porque depois, assim, nem, nem chega a você pegar em qualquer lugar não, mas você vai achar, vai, sei lá, você vai precisar muito de pedaço de kingstone, porque de vez em quando você vai estar jogando, aí você vai achar um, um, um coisa, né, um personagem, aí ele vai ter como trocar pedaço de kingstone, e você vai falar, uau, eu troco pedaço de kingstone comigo, disso daqui, ok, vamos derrotar o chefe, partiu, eu não sei qual que é o nome do chefe, porque eu sou burro, porque eu não tive vontade de procurar qual que era o nome dele, ok, eu já tenho uma fada no pote, tenho, sempre recomendo ter uma fada no pote, ok, vamos ver o que que tem pra cá, aqui, aqui, ok, vamos ver se, ou cair, e agora isso é o chefe, é claro, ele tá no meio de lava, e é claro, a gente vai usar a arma que a gente acabou de ganhar, bora lá, bora lá, opa, opa, faz isso não, faz isso não, faz isso não, faz isso não, jovem, eu sei que a gente tem que virar aquele bagulho nas costas dele, aí, 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 agora a gente sobe nele, usa ele de prancha, pra poder atacar esse bagulho no meio, droga, só tem que sair dele antes, aí, 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 bora, eu acho que por enquanto eu não posso virar aquela prancha, Enquanto ela tá vermelha, bora, não tem um tempo pra poder apagar fogo não, né, só tem um tempo, bora lá, bora lá, bora lá, dá um Paranauê aqui, Link, dá um Link, Paranauê, por favor, vida, que louco, droga, 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 que eu fiz, uuuhuuhu, me deu power-up de velocidade ali, ai caramba, vou morrer nesse chefe? Não, morrer no chefe é, é, é uma vergonha, cara, eu não tô mais jogando o Ivo, você é o da noite de vitória, pronto, joga, bom, Pronto, eu não vou lá, vou aproveitar esse meio tempo aqui pra poder apagar as chamas dele, Droga, 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 você não pode bater enquanto tá com a bunda pegando fogo, não pode bater, não pode bater e腰 cair, ah tá com o Rabo pegando fogo, tá com o Link, não bate, Droga, droga, toma, toma, filha da mãe, toma, filha da mãe, droga, tá afundando, afundando esse paraná e droga um quadro de coração mas eu tenho uma fada eu tenho a minha fada eu me lembro que eu tenho uma fada droga eu tenho a fada fada valeu fada só pode coração ou é um jogo que você para oito e o campo de lava aumentou ah meu deus se você grava nada sai certo não presta atenção no que falar você não presta atenção no jogo tem que entreter tem que ser engraçado rá rá rica da minha da minha graça ai meu deus meu deus vida vida nossa o que ele fizer isso era e não cata vida cata vida cata vida não link não nem nem olha pra mim cuidado a droga e o caso no coração ele vai me mata eu não 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 droga nossa eu passei tudo só que ele e bagunça droga ali para mim eu acho que é certo que eu não posso chegar na porrada eu acho que é certo que eu não posso chegar na porrada ok beleza morre agora agora eu preciso morrer cara tá de brincadeira e não ele tá de brincadeira e eu quero essa vida e é qual é porque é que eu não matei o bicho ainda me girou o campo inteiro no fundo toma toma droga já perceberam qual que é a estratégia né o problema quando ele vira se ele ficar diferente pra vocês não consegue acertar toma filha da mãe eu te mato agora agora morra 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 matei matei explode seu bosta cara isso deixou muito ruim de matar velho ele é muito ruim apaga fogo isso a lava virou preda que susto achei que o jogo tinha travado ó o elemento do fogo a trilha sonora de zelda é muito louco velho é incrível você ganhou o elemento do fogo chamas vão brilhar para a escuridão para aquecer a todos o elemento do fogo é o é o poder mais ou menos isso minha vida encheu eu tenho 6 de vida vamos entrar no portal aquilo foi quente estava tão quente eu achei que minhas fibras iriam pegar fogo ah mas está tudo acabado agora eu acho que nós devemos falar com o melário eu já vou mas só para dar uma conferida aqui 1f está bom b1 está bom b2 está bom b3 está bom é só para ver se eu catei todos os baús porque como eu tenho compasso eles apareceram ali eu tenho que diminuir b1 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 b2 ok as minhas de melare agora a gente chega aqui uou a espada está verde uou isso foi um trabalho rápido mas não tão rápido é tipo assim, ele falou que a gente foi rápido mas não tão rápido para chegar antes a gente terminar a espada Aqui, dê uma olhada. Eu chamo essa nova lâmina de espada branca, White Sword. Você ganhou uma White Sword, é maravilhosa, bonita. Essa maravilhosa lâmina branca brilha com luz. Você pode guardar a espada do seu avô agora. Assim por sem infundir o poder dos elementos, ela se tornará uma espada sagrada. A Floresta do Aldeão, o Aldeão da Floresta com certeza te contou essa parte. Mas se você quiser infundir esse elemento na espada, você vai precisar ir no Santuário Elemental. O Santuário é um reino estranho, preso entre dois mundos. É a ponte entre o mundo dos Mimich e o mundo dos humanos. A porta para o Santuário abre somente a cada cem anos ou mil anos. Eu não manjo números em dois. Você vai encontrar a porta escondida no Castelo de Hyrule. Assim que a lâmina for preenchida com o poder dos quatro elementos, você deve ser capaz de quebrar a maldição na princesa. Eu sei que você pode fazer isso. Depois de tudo, você fez esse pequeno trabalho naquela mina humana. Deixa eu contar para você sobre um atalho. Você pode usar para poder descer da montanha. Você vai encontrar a direita da entrada da mina que você acabou de explorar. É só seguir por ali e você chegar lá embaixo rapidinho. Vamos só descer a montanha. Para não... Para não passar mais tempo. Eu creio que é nesse buraco aqui. É por aqui. Ok. Tá, eu desço aqui. Desço aqui. Ok. Desço aqui. Não, faço isso. Jogo de fora. Mate bicho. E desce aqui. Olha lá a nossa White Sword. Agora a gente já mata aqui com uma porrada só. E a nossa espada do avô sumiu. Aqui está o nosso anel. Grip him. E ali a gente tem a localização dos outros elementos que já já a gente vai procurar. Vamos descer aqui. Ok. E chegamos agora na nossa terra humana aqui. Saímos finalmente da montanha. Mas é só isso por hoje. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Deixe aí nos comentários algum vídeo que você gostaria de ver no canal. Alguma série. Alguma coisa. Mas muito obrigado por terem assistido. E eu não sei mais o que falar. Então deixa aí sua avaliação se eu gostei. E se você gostou mesmo se inscreva no canal. Muito obrigado por terem assistido. E até a próxima. Tchau.